A sombra do tempo é a fome. Quanto tempo um alimento carrega em si? Quanta fome ele carrega em si? Eu tive a oportunidade de trabalhar em um dos melhores restaurantes do mundo. Três estrelas no guia mais importante do mundo. Saia todo dia de casa às sete da manhã e voltava uma da madrugada, feliz da vida. No meio de tanta tecnologia, inovação, menu degustação disso e daquilo. Eu fazia esse trajeto do restaurante até a casa onde morava, sempre de bicicleta. Tava em torno de 20, 25 minutos. Eu pegava essa estrada, que quase não tinha poste de luz. Eu lembro que era muito escuro. Fazia muito frio, era bem no interior. Chovia bastante também. E eu só tinha uma lanterninha na minha bicicleta. Nesse trajeto, eu sempre pensava no meu dia, em como ele tinha sido. As coisas que eu tinha aprendido e as coisas que eu tinha errado. Que eram várias coisas. E é engraçado que no meio dessa escuridão sempre surgem essas questões mais existenciais. Foi nisso que eu descobri um propósito na gastronomia. Só que, ao mesmo tempo, era o oposto daquilo que eu estava vivenciando ali. Ali eu entendi que aquilo era para poucos, enquanto eu queria para muitos. Ali eu vi que a precificação era um critério de exclusão e não de inclusão. Eu entendi que a tecnologia que eu estava vendo e aprendendo, ela nunca seria destinada para o povo. O povo que não tinha liberdade e privilégio de escolha. Eu entendi que o produtor daquele insumo, ele nunca teria dinheiro para comprar aquela refeição. Então, o que acontecia era, a ciência da alimentação, ela sempre se estacionava na vaga de quem podia pagar mais. Aquela era a realidade. Era aquilo que estava sendo planejado e desejado por muitos. Era um sequestro da alimentação. E foi muito duro reconhecer isso. Foi uma mistura de vergonha e esclarecimento ao mesmo tempo. E foi a partir disso que eu tentei reconstruir a minha carreira na alimentação, buscando aproximar as pessoas de um alimento de maior poder. De um alimento mais transparente. De conhecimento alimentar para quem quisesse e quando quisesse. E veja, o tempo, por si só, ele não significa muita coisa. Ele precisa sempre de uma matéria para ser comparado. E a minha matéria sempre foi alimentação. Ou seja, boa parte do meu tempo, ele gira em torno da alimentação. E as minhas melhores lembranças sempre são em torno de uma mesa. Cercado de pessoas queridas, bastante diálogo, bastante conversa e muito aprendizado. E eu nunca me esqueço da minha avó falando de como se fazia um bom arroz. Ela dizia, para você fazer um bom arroz, você precisa lavar muito bem. Lavar bem, enxaguar bem. E quando a gente escorre esse arroz, a gente não pode deixar nada cair na pia. Porque todos aqueles grãos que caem na pia, eles enchem uma panela no final do ano. Dá para toda a nossa família. Eu lembro que aquilo mexeu muito comigo. Porque eu comecei a entender que a alimentação era sempre para longo prazo. Só que a atitude, ela tinha que ser diária. Então, seja para ganhar peso ou perder peso, a conta também tem que ser a longo prazo. Se a gente quiser ganhar 100 gramas, é muito fácil. A gente come um pouquinho a mais por dia e em uma semana a gente chega lá. A gente ganha 100 gramas, 400 gramas no mês. A gente pode ganhar 5 quilos em um ano, se quiser. Então, a gente aprende com essas escolhas. Então, é preciso diferenciar a fome da vontade de comer. A diferenciar a sede da vontade de beber. A fome, ela não vem e vai sozinha. Quando ela chega, ela simplesmente cresce, ela acelera. E ao mesmo tempo, ele passa muito devagar. Para quem não tem privilégio de escolha, comida é só comida. Comida é o que dá, comida é o que tem. Comida, às vezes, é sobrevivência. E a fome é um jeito que o corpo encontra para dizer que eu quero viver. E para quem pode escolher, alimento, alimentação, gastronomia é sempre uma coisa muito incrível. É sempre contrastes, sabores, uma explosão de sensações. A alimentação, quando ela é divertida, ela passa muito rápido. E eu entendi que ter tempo para escolher essas coisas também é um privilégio. Eu digo isso porque eu errei nisso também. Eu sempre defendi o ensino público e gratuito com muita garra e muita dedicação. Então, hoje, seja na universidade ou nos meus negócios, eu busco seguir a minha filosofia de alimentação. Ela precisa ser justa e acessível para poder circular. Para ser livre. É preciso libertar essa alimentação. É preciso soberania alimentar. Aqui, nós tentamos libertar a alimentação de diversas formas. A maneira que a gente mais se identifica é com a fermentação. Fermentação dos pães, dos tomates, dos limões, das pimentas. Depende muito do que está na época. Porque o que está na época, ele agride menos a sociedade como um todo. E pensando nisso, a gente criou outras coisas. A gente criou produtos de carne em suvide. Entregamos a preços populares. A gente criou hambúrgueres plant-based. Também entregamos a preços populares. E a gente ensinou tudo. A gente deu todas as técnicas, todos os modos de preparo para as pessoas. E quanto mais a gente buscava essa inclusão, quanto mais a gente afunde isso, mais a gente descobria que toda a inclusão tinha beiradas. E hoje, nossa comunidade entende que nosso produto vai muito além do alimento. Ele é uma ideia de um mundo que a gente quer. Então, é preciso informar as pessoas. É preciso educar as pessoas para que a gente possa libertar essa alimentação para o futuro. Pela educação, a gente entrega aquilo que compõe uma pequena parcela do que é a soberania alimentar. Através da educação, a gente entrega conhecimento. Conhecimento para quem toma as decisões por nós. A gente entrega, aos poucos, um pouco de possibilidade de escolha. O conhecimento alimentar, ele é um direito, mas também é um dever de todo ser humano. Você é responsável por aquilo que produz, por aquilo que você consome, por aquilo que você descarta. E quando você tem essa clareza, você consegue criar e modificar o mundo com um sistema alimentar mais justo. A pandemia, ela já nos comprovou isso. Que para problemas globais, não existe uma saída que não seja pela via coletiva. Pela educação, pela ciência e pela vergonha na cara. Infelizmente, eu acho que a próxima revolução alimentar, ela não vai acontecer porque nós queremos, mas é porque a gente precisa. E isso é porque a gente sempre acha que vai ter tempo para solucionar as coisas. Mas não, o tempo, ele nunca esteve a favor da alimentação. Então é preciso a gente fazer as pazes com o tempo para que uma nova revolução alimentar aconteça. Para que a gente entenda que talvez a gente esteja colocando nossos desejos acima das nossas necessidades reais. E que quando o alimento é livre, ele fala muito mais do que a vontade ou a necessidade de comer. Ele fala sobre discriminação, ele fala sobre assédio, ele fala sobre sustentabilidade, políticas públicas, equidade de gênero e muito mais. Hoje, a gente tenta ir para Marte, mas sem solucionar problemas da Terra. A gente fala em inteligência artificial, mas sem acesso à educação para todos. E a gente fala em experiências gastronômicas, mas sem existir soberania alimentar. Tecnologia e inovação são muito importantes. Mas é preciso conectar mais e dividir menos. Então é justamente por isso, para libertar a alimentação, que a gente precisa desenhar um futuro que sirva para todos. Para que essa sombra do tempo, ela nunca mais seja fome. A fome de comer, a fome de saber e a fome de viver. Muito obrigado.